Quando a noite desce lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco É só você e mais nada, aceito esse amor no lateral Não sei mais nada, sei, eu fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração E você O fantasma do meu coração Quando a noite desce lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto Meu subconsciente vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco É só você e mais nada, aceito esse amor no lateral Não sei mais nada, sei, eu fico mal Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz, preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Eu preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Não há razões para não ser feliz Legenda Adriana Zanotto